Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim como você. Esse vídeo é pra você que não namora, não tem marido ou esposa, aquele cobertor de orelhas pras noites frias, mas quer receber o benefício do Bolsa Família pra ajudar nas despesas da casa. Fica comigo até o final pra saber se você tem direito aos 600 reais do programa. Roda a vinheta, editor! Olá, meus solteiros e solteiras desse Brasil! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E se você já tem sua metade da laranja, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que moram sozinhos e estão precisando de uma graninha pra pagar as contas, comprar comida ou gás do mês. Aproveita e já deixa o joinha aqui, se inscreva no canal pra ficar por dentro das atualizações dos benefícios do governo e muito mais. O Bolsa Família tá aí e muitas dúvidas sobre ele também. Muito se fala do família que tá no nome do programa. A gente já pensa em criança correndo, cachorro latindo, sogra pedindo favor, mas e quem mora sozinho, não tem um mozão, não tem filhos? E aí? Também a família! Lá no Cadastro Único, se você não sabe o que é, pega esse vídeo aqui onde você se inscreve pra concorrer a uma vaga no Bolsa Família. Lá tem diversos tipos de família pra você selecionar qual é a sua. E um desses tipos é família unipessoal, o que quer dizer apenas um. Aquela família que tem um integrante. Então, de cara, você já vê que o fato de você morar sozinho não te impede de receber o benefício. Mas, contudo, todavia, entretanto, existem alguns critérios pra que você possa receber o Bolsa Família. E o mais importante deles é a renda. O que isso quer dizer? Você não pode ter um salário muito alto pra ter acesso ao programa. Mário, qual renda precisa ter pra receber o Bolsa Família? Você que mora sozinho, que é solteiro, deve ter uma renda de até 218 reais. Você ganha 500 reais por mês? Não tem direito ao Bolsa Família. Recebe um salário mínimo? Também tá fora. Sua renda precisa ser de até 218 reais, não importa se a grana é de bico, de pensão ou de salário. Passou disso, não tem direito. Abaixo disso, tá valendo. Você recebe até 218 reais por mês? Então, tá tudo certo com a faixa de renda. Tenho direito ao Bolsa Família. Como faço pra me cadastrar? Posso fazer a inscrição online? Infelizmente, não tem como se inscrever pela internet. O que você pode fazer pelo celular é um pré-cadastro. Você vai baixar o aplicativo do Cadastro Único na lojinha do seu celular. Tem o passo a passo que eu deixei no início do vídeo pra você. Só não viu que impulou essa parte, hein? Mas como eu sou legal, vou deixar o minuto certinho em que ele aparece aqui, ó. Pega aqui na tela. Agora voltando. Você faz seu pré-cadastro pelo aplicativo e depois precisa procurar o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade. É só pesquisar no Google. CRAS mais nome da sua cidade, pra encontrar o mais próximo de você. No CRAS, você vai levar pessoalmente seus documentos, comprovante de residência, RG, CPF, carteira de trabalho e qualquer outro que seja pedido no app do Cadastro Único. Então leia todas as instruções direitinho pra não faltar nenhum documento. Combinado? Após o cadastro presencial, o CRAS vai enviar toda a papelada pra análise para o Ministério de Desenvolvimento Social. O órgão tem até 45 dias pra realizar o seu cadastro e você descobrir se tem ou não o direito à Bolsa Família. Além desse prazo, é preciso que existam vagas disponíveis pra você entrar. Por isso, existem as atualizações de cadastros, onde o governo retira quem não cumpre os requisitos pra colocar novos solicitantes, como você. Como fico sabendo se foi aprovado no Bolsa Família? Existem diversos canais disponíveis pra você consultar se foi aprovado no programa. Confirmação por carta. A Caixa Econômica Federal enviará uma carta pra sua casa comunicando a aprovação do benefício. Caso ainda não tenha recebido a carta, verifique indo até o CRAS da sua cidade. Em caso de dúvidas, é possível obter informações na prefeitura local. Aplicativo do Bolsa Família. É possível realizar a consulta através do aplicativo do Bolsa Família, disponível pra Android e iPhone. Site do Cadastro Único. Através da guia Meus Benefícios, no site do CadÚnico, é possível realizar uma consulta online pra verificar se você foi aprovado no Bolsa Família. Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania. Entre em contato com o atendimento do Ministério da Cidadania ligando para o número 121 pra obter informações sobre a aprovação do benefício. E atendimento da Caixa Econômica Federal. Também é possível entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo número 111 ou via WhatsApp pra consultar a aprovação. Mário, fui aprovado. Como finalmente sacar o meu Bolsa Família? Pra você sacar seu benefício, basta acessar sua conta Caixa Tem. Mas eu não tenho uma conta no Caixa Tem. E agora? Pode ficar tranquilo. Se você for aprovado, o governo irá abrir uma conta automaticamente pra que você possa acessar seu benefício. Depois, é só baixar o app pra sacar o valor e acompanhar os depósitos futuros. Resumindo, morar sozinho, não ter filhos, esposa ou marido não te impede de receber o Bolsa Família. Basta apenas atender o critério de renda, que é o de receber até R$218 por mês. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Mora sozinho e já recebe o Bolsa Família? Ou vai cadastrar? Me conta aqui nos comentários. Eu sempre leio relatos de vocês, viu? Aquele abraço e até o próximo vídeo. Fui!